Não existem raças que diferem o ser humano. Raça é uma invenção. Raça humana. Essa foi a resposta preenchida no formulário de matrícula da filha de Demetrio Manioli. Isso por uma determinação do MEC, não é essa ou aquela escola, são todas as escolas públicas, privadas do Brasil. O incômodo para rotular algo que ele considera inclassificável provocou a investigação das origens do pensamento racial. Um tema que o cientista político destrinchou nas 400 páginas de Uma Gota de Sangue. Invenção do mito da raça, que é o século XIX, o momento em que com o imperialismo europeu sobre a África e a Ásia, intelectuais produzem uma ciência da raça, que serve a expansão do poder das nações europeias na África e na Ásia. O segundo momento é o momento da desinvenção da raça, que se dá logo depois da Segunda Guerra Mundial e como reação ao Holocausto, através de uma declaração da Unesco sobre a raça, onde se diz que a raça deve ser eliminada do discurso político das nações. Nos últimos 30, 40 anos, ocorre o processo de reinvenção da raça. Ela vem agora pela linguagem de se fazer o bem, pela linguagem de se fazer uma reparação histórica. Por toda a história, a determinação de raça sempre esteve ligada a determinados critérios. O que é utilizado no Brasil, por exemplo, é aplicado no sistema de cotas das universidades, mas não é aceito pela maioria da população. Sou contra, tá? Porque, na verdade, é uma forma de você estar separando as pessoas dos demais. Essa consultora tem mãe branca e pai mulato. Ela explica por que se define como parda. Eu vejo pela minha cor de pele, né? Não sou negra e também não sou branca. A ciência já é capaz de provar que o critério de raça não passa de pura invenção. E nós sabemos que esse conjunto de características não são codificadas por mais do que 20 a 30 genes, enquanto o genoma humano tem 25 mil genes. A gente poderia até fazer uma analogia com cores de um automóvel. Você compra um automóvel, o vermelho, o azul, o verde, o preto, eles funcionam da mesma maneira e é uma questão de gosto pessoal. Em 2007, um fato que intrigou os brasileiros. Dois gêmeos idênticos prestaram vestibular na Universidade de Brasília. Um foi aceito como negro pelo sistema de cotas, o outro não. Uma gota de sangue alerta para o que ocorre quando a política determina diferentes tratamentos seguindo interesses de grupos da sociedade. As ideias se mudam. Você hoje pensa uma coisa, amanhã você muda de ideia na próxima eleição e na outra eleição você muda de ideia de novo. As pessoas podem mudar de ideia. As pessoas não podem mudar de cor. É por isso que a cor da pele é um instrumento político tão valioso para líderes que querem ser líderes de raça e também tão perigoso. Porque você não muda de cor de pele.